Querido diário, hoje eu vou te contar uma história triste, mas com o final bem divertido. Eu vou te contar uma história triste, mas eu vou te contar uma história triste. Ai meu bico, é um craque, ele passa por um, ele passa por outro, ele vira, ele vira, ele vira. Ei, ozônio, oi, que beleza, que bom te encontrar aqui, ozônio, vamos bater uma bolinha comigo, vem. Não dá meu bico, não dá, eu tô atrasado, eu tô atrasado pro concurso anual de penteados extravagantes. Você não tá vendo? Ah, você vai no concurso de penteado. Claro que eu vou. Você vai participar de um concurso de penteado? Não, eu não vou. Claro que eu vou, nozônio, olha só meu penteado novo. Viu, ó. Boa, boa, boa. Nossa, enxacoada. Legal, ozônio, legal. Pois é. Puxa, muito bom. É assim, é o mais... Tá bonito. Convencente, o mais convencente, o que você quer pensar, ozônio, legal? Então, antes de encontrar o meu guarda-chuva, não tô achando de jeito nenhum, né? É porque não pode bagunçar o meu cabelo, entendeu? A chuva... É, vai estragar. Oi, Sarina, fica tranquilo, olha. Hoje não vai chover, não vai chover, olha. E tem mais, eu te garanto, porque eu ainda vi na previsão do tempo, não vai chover. Tudo bem. Quem disse que a previsão sempre acerta? É... Não, 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 imagina, olha o tempo. Olha pra cima, olha as nuvens, olha, não vai chover. Vamos fazer assim, olha, olha. Se chover, se chover, eu te prometo que... Ei, 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 ei. Ludovico, cuidado com o que você vai prometer. Promessa é dívida. Sim, mas eu vou falar, mas você tá nervoso com esse negócio de penteado na chuva. Olha pro céu, não vai cair uma gota. Eu repito, se chover, eu te prometo... Eu prometo que eu pulo corda mil vezes. Não, 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 não. Sim, é rápido. Não, 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 não. Eu prometo que se chover, eu pulo corda mil vezes sem errar. Vamos nessa dívida. Perfeito. Então, não, 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 não. Tá licença, Ludovico, eu preciso encontrar. Então, fica muito errado. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Ao invés de prometer, por que você não me ajuda a encontrar o guarda-chuva? Por favor, Ludovico. Guarda-chuva, sai. Relaxa, relaxa. E olha, é, arruma essa franja. Ah, cuidado. Essa é muito. Guarda-chuva. Não. Aqui. Não. Aqui. Azar. Oi. 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 O guarda-chuva vai ficar tranquilo. Mas, Doroteia, é que, desculpa, eu preciso me prevenir, eu não posso, não posso molhar o meu cabelo no caminho para o concurso anual de penteados extravagantes. Penteado extravagante? É, olha esse aqui, ó. Tá. Penteado, ó. Osório, olha pra cá. Deixa eu ajudar. O que é isso? É que é branca. Pronto, agora tá totalmente excelente. Pode confiar. Tá lindo. Agora se joga no concurso, fica tranquilo, esquece esse guarda-chuva e vai. Será, Doroteia? Mas e se chover? Não vai chover, eu garanto. Digo mais. Não vai chover, eu aposto, caso chova. Ah, não, 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 não quero fazer uma aposta. Eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu vou rebater uma peteca mil vezes, sem deixar cair no chão, vai tranquilo. E você promessa? Prometo, não vai chover. Promessa é dívida. Ok. Repita. Mil vezes uma peteca sem deixar cair no chão. Tá bom, tá bom. Ok? Tá bom, ok. Relaxa, você tá lendo. Uh, já relaxei. Você tá lendo? Tá relaxado, ó. Uh, relaxei. Uh. Bom, se o Ludovico e a Doroteia falaram que não vai chover, ah, vou confiar. Ai, ai. Bom, tô atrasado pro meu concurso. Simbora! Oh, oh. E foi assim, vírgula, querido diário. Que perdi o concurso anual de penteados extravagantes. Mas, nem tudo foi tristeza. Mas, nem tudo foi tristeza. Afinal, está sendo bem divertido acompanhar o Ludovico e a Doroteia. Pagarem as promessas que fizeram. Pagarem as promessas que fizeram. Que perdi o que foi sorte. Se errar, volta do zero. Tchau. Tchau.